Vinha bem, mas esse jogo realmente o Fluminense mereceu. Nosso time realmente jogou abaixo, abaixo da crítica. Então acho que realmente hoje a gente podia jogar a noite toda e que não tinha como sair vencedor não. Então acho que o vencedor tinha que ser o Fluminense, porque realmente foi bem melhor do que a nossa equipe. O professor chegou a estudar o Fluminense, o próprio Fidel falou que estava estudando a equipe de vocês. E conseguiu armar uma estratégia que conseguiu combater de vocês? Não, a gente já sabia que a equipe do time Fluminense, a equipe forte, mas o negócio foi todinho também, não desmerecendo eles. Acho que a nossa equipe realmente foi abaixo da crítica. Primeiro tempo horrível, horrível mesmo, onde a gente não ganhava uma segunda bola no meio de campo, perdemos todas as bolas no meio de campo. Então quando você começa a perder muito no meio de campo, pronto, essas bolas, segunda bola, então não adianta. Eu sempre fiz isso para eles. Então acho que está de parabéns ao Fluminense, acho que realmente foi bem superior à nossa equipe.